Hey there, hoje a gente vai partir de um chavão. Você sabe o que é isso, né? É uma frase que se repete, sem originalidade, todo mundo conhece. Então, na verdade, vamos partir de dela e de suas variantes. Por exemplo, inglês é importante, inglês é necessário, inglês vai te ajudar no futuro. Mas aí eu fiquei pensando, visto que tanta gente sabe disso, por que será que 95% da população brasileira não fala inglês? Todo mundo sabe da importância, o quanto que isso expande o mundo, o quanto que isso vai trazer para você benefícios. Hoje, pensa o que nós estamos vivendo. Hoje, universidades feitas, Harvard, Stanford, USP, Unicamp, qualquer lugar do mundo, estão abrindo as portas para você ter acesso aos cursos deles. E se você tem inglês, você seria capaz. E aí, a gente tem aí 95% dos brasileiros mais ou menos dizendo as pesquisas que não conseguem fazer. E não conseguem ficar pensando por que. Mas, o que é que está por trás disso? Apesar da existência do chavão, a questão tem a ver com fazer sentido para a pessoa. E tornar isso prioridade na vida. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter resultados. Resultados mais concretos naquilo, principalmente, que a gente gosta. Porque quando eu trago a prioridade, prioridade tem a ver com prior, que é antes. Que tem a ver com alguém que você prefere fazer de alguma forma. Então, se você tem preferência de assistir um seriado, esse é o ponto chave para você começar a ter mais educação para o inglês. Se você tem preferência de jogar um game e se comunicar com qualquer lugar, outra pessoa no mundo, jogando com ele lá na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde for. É o inglês que pode proporcionar isso. Então, você tem que começar a perceber e buscar sentido naquilo que você gosta para trazer o inglês para isso. E aí, você vai conseguir ter resultados. Porque se você gosta de fazer, você vai fazer com mais frequência. E, consequentemente, os seus resultados virão. E daí a importância da gente ter essa consultoria linguística. De você analisar, diagnosticar com clareza quais são essas suas preferências e o que o inglês pode começar a fazer sentido na sua vida. Porque não é a partir do chavão que isso vai ter sentido. O processo tem que ser ao contrário. Você tem que buscar a sua preferência, alcançar esse sentido, para depois, de verdade, isso aqui não ser mais um chavão. Inglês é importante. Inglês passa a ser importante porque faz todo sentido na sua vida. Ok? Então, pensa sobre isso. E, se quiser, vem aqui para a gente poder fazer uma consultoria com você gratuitamente. See you! Tchau!